Rita Ribeiro passou a usar um novo nome artístico, Rita Benedito, para esclarecer os motivos que levaram a tal mudança e falar sobre a sua carreira, Hermano Júnior bateu um papo com ela. Veja! Rita, seja bem-vinda à Universidade. Eu acho que todo mundo que está assistindo essa reportagem quer saber por que mudança de nome de Rita Ribeiro para Rita Benedito. Primeiro é um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite. Bom, eu mudei o nome por alguns motivos, entre eles o fato de que houve um registro do meu nome artístico no INPI, que é um órgão de patentes e marcas. Quando você registra o nome como marca no INPI e você adquire o direito dele, você impede outras pessoas de usá-lo. E assim, tive a opção entre mantê-lo, ou entrando numa briga judicial e toda, porque meu nome é Rita de Cássia Ribeiro e eu tenho direito a ele naturalmente, ou então de fazer a mudança. Eu, diante de todas as colocações que foram feitas a respeito de entrar na justiça ou não, eu optei pela mudança. Eu achei e recebi, como eu sou muito ligada às coisas, os mistérios da vida, o sagrado, eu também recebi uma mensagem de que, uma intuição de que eu deveria fazer a mudança do nome. E aí eu mudei o nome para, eu fui buscar um nome que tivesse a ver comigo como o Ribeiro tem a ver, né? Eu sou Rita de Cássia Ribeiro. E eu escolhi o Benedito porque meu pai se chamava Fausto Benedito Ribeiro. Então é Rita Benedito com dois N's e dois T's. Nesses anos de carreira, várias foram as pessoas importantes que contribuíram para o teu trabalho. Qual a importância do Zeca Baleiro aí na tua história para a música? Ele esteve lá nos primeiros discos, não foi isso? Pois, o Zeca é um parceiro de Maranhão, né? Ele é meu conterrâneo. Então, naturalmente, a gente já se conheceu lá antes mesmo de cada um de nós tomarmos uma... nos tornarmos artistas nacionais, né? Então, assim, naturalmente a gente já tem essa afinidade. E eu sempre gostei, sempre fui muito... sempre admirei muito o trabalho do Zeca. Sempre achei o trabalho dele muito rico, muito a ver comigo, né? Mesmo a forma de pensar e pensar a música e como fazê-la, a coisa da experimentação. Uma identificação de voz de cantora e compositor, né? De compositora e cantora. Então, ele é uma pessoa que teve muito presente realmente nos meus primeiros discos, né? A gente foi morar em São Paulo também. Passamos... ficamos muito tempo em São Paulo ali. Ele produziu junto com o Mário Manga meu primeiro disco. Eu gravei várias músicas dele ao longo desses anos todos, assim. E hoje a Rita é conhecida pela Teco Comacumba, como surgiu esse gênero musical. É muito interessante você falar em gênero, porque não existe, né? Que bom, é interessante também ver que o Tecnomacumba já tem 10 anos. Ele completa, nesse ano, 10 anos de existência. E eu acho isso, para mim, uma vitória, uma glória. E eu devo muito essa vitória e essa alegria e esse sucesso do Tecnomacumba ao público. As pessoas que acolheram esse projeto ao longo desses 10 anos, que me fizeram, que me estimularam a durar tanto tempo. O próprio projeto em si, o que é o Tecnomacumba? O Tecnomacumba é uma intervenção cultural. Para mim, ele é um manifesto de brasilidade. Ele sintetiza o que é a música brasileira, sem nenhuma arrogância, sem nenhuma pretensão, mas consciência de que com ele eu consegui fazer a mistura bem equilibrada do que é o Brasil. Nós temos a referência da cultura africana muito grande na nossa história. Isso está presente na nossa culinária, na nossa vestimenta, na forma de falar. Então, assim, é um povo que veio para cá, a revelia, mas que só colaborou e contribuiu com a nossa formação. Nós somos 50% africanos. Sem falar no elemento do índio, o ameríndio e também o branco europeu. A força que mora na água não faz distinção de dor e toda cidade é doxo. É doxo. Aí eu posso citar, que está no show Tecnomacumba, no disco, no DVD, Dorival Caymmi, Jorge Benjó, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Ney Lopes, Wilson Moreira, Tonini Romildo, que foi uma dupla que fez muito sucesso, muitas canções para a Clara Nunes gravar. Então, assim, nós tivemos, nós temos grandes artistas representativos dessa cultura, como a Clara Nunes, Clementina de Jesus, enfim, uma infinidade de pessoas que até hoje reverenciam a cultura africana. Prendia, quais os projetos para 2013? Bom, em consequência desse sucesso todo de Tecnomacumba, depois de refletir bastante, eu cheguei à conclusão, e a pedida, o público me pede constantemente um Tecnomacumba 2, eu não ia fazer um Tecnomacumba, não vou fazer um Tecnomacumba 2. Mas, para não perder, para não perder essa força que eu conquistei com o meu público há 10 anos, com esse projeto, para não perder essa magia, essa energia toda que o Tecnomacumba produziu no meu trabalho, na minha relação com o público, eu resolvi dar uma continuidade ao Tecnomacumba de uma outra forma, trazendo uma outra concepção dele mesmo, como se fosse um desdobramento. Então, o meu próximo disco vai se chamar Encanto, que eu acho que é uma palavra que por si só já se traduz, né? Tem a ver com o canto, tem a ver com o encantamento, tem a ver com o encantado. Então, assim, e o repertório vai passear pela música brasileira, principalmente as canções populares, vai ter Vila Lobos, vai ter Roberto Carlos, vai ter Baby Consuelo, vai ter Ney Lopes, vai ter Arlindo Cruz, que fez agora uma música linda para esse novo disco. Então, o Encanto vai vir cheio de mais energia, de mais musicalidade, para que a gente possa continuar dando força a essa vibração que já vem pulsando há 10 anos. Está previsto o lançamento desse novo disco? Bom, eu sou uma artista independente, né? Há muito tempo eu me liguei dos esquemas das gravadoras. Então, eu hoje vivo na busca de patrocínios, através de editais, através de viabilizações de patrocínios para a realização do trabalho. Então, eu estou nesse processo de captação de recursos para viabilizar meu disco, sim. Mas também, não tenho nada contra as gravadoras, muito pelo contrário, eu acho que a gente tem que cada vez mais buscar uma relação transparente de trabalho com os nossos parceiros. Muito obrigado por esse patrocínio. Obrigada a vocês, obrigada pelo convite e até a próxima. Até mais. Tempo, tempos, tempos, tempos Tempo, tempos, tempos Entro no acordo contigo Tempo, tempo, tempos Tempo, tempos